A importância de mostrar uma exposição de moda na Japan House São Paulo é de exaltar uma das maiores manifestações artísticas da cultura japonesa, que é a moda. O tema do展示 é o tema de luz e luz. É o termo de luz e luz. O termo de luz e luz e luz, usando a tecnologia de hoje, usando a tecnologia, que é a existência, que é a luz e luz, que é a luz e luz, que é a luz e luz. E a luz e luz no mundo, que é a luz no mundo, que é a luz e luz no mundo. que é a luz e luz no mundo. Ele é um artista que tem uma formação sólida e que começa a pensar em elementos simples do cotidiano e elementos simples, inclusive, da nossa vida, do que está em torno de nós, como, por exemplo, a luz, que é o tema que permeia essa exposição inteira. E ele faz disso um elemento extraordinário. O que é a inspiração? A inspiração é sempre que tem uma forma de luz no dia. A partir do dia e do dia, a gente se torna o dia, e a gente se torna o dia, e a gente se torna o dia, e a gente se torna o celular, e a gente se torna o celular, onde, com as informações do interior, A partir dessa experiência com a luz, a gente é completamente surpreendido por criações que interagem das mais diversas formas. O vestido é uma forma de matemática e uma maneira muito bastante numaão normalizada, mas, da Zeitung, ainda não animals que você não têm linhas de experiência até agora. E essa ideia de almejamento tá entre elas não e eu acho que é um pouco mais diferente. A ideia de hoje é apenas ver-se, e eu estou a ser a forma de sentir-se, e a forma de sentir-se. Então, eu estou a ver com o que eu estou a ver com o que eu estou a ver. E eu estou a ver com o que eu estou a ver com o que eu estou a ver. O que a gente tem que fazer é uma exposição muito importante dentro do programa cultural da Japan House. É a primeira exposição de moda que a gente faz e não poderia ter sido mais certa a escolha de um artista como Morinaga, que representa toda essa essência da moda japonesa condensada numa moda extremamente tecnológica e atual. E aí